Oi, oi! Está no ar mais um programa Só Marcas Auto Shopping, único shopping que te dá dois anos de garantia. Na Babita Camargos, 12,95, na Cidade Industrial, em Contagem. Por aqui são mais de 30 lojas pra você, mais de mil carros disponíveis à sua disposição pra escolher o seu carrão novo, hein? Olha, hoje o programa está recheado de ofertas e eu já quero começar com uma delas. Vamos lá? Olha, você vai deixar pra comprar o seu carro esse final de semana, porque esse fim de semana aqui no Somarcas Auto Shopping tem feirão pra você e aqui na AG Automóveis já tem quatro ofertas preparadas, né, Thiago? Começou o esquenta, hein, Lívia? Vamos lá. Civic LXS 2014 completasso, lindo demais, por apenas R$ 73,900. Muito bom, hein, gente? Esse carro aqui dispensa comentário. Agora vamos falar de um outro sedã e esse Versa que também está top demais, viu? Pra quem procura trabalhar com aplicativo, procurando baixo quilometragem, Nissan Versa 2019 completasso. E o melhor dele é o preço, tá? R$ 57,900. E quantos quilômetros soldados? Com apenas R$ 35,000 km soldados, Lívia? Muito bom, hein, gente? Muito novo, né? Agora vamos falar desse Agile aqui, tá precisando de um carro mais compacto. Olha só, acabou de encontrar, né? Custo-benefício, segurança, agilidade. Agile LTZ 2014, carro completasso, Lívia, por apenas R$ 46,900, hein? Nossa, o preço tá muito bom, hein, gente? Tá muito top. Agora, quer um outro carro com baixa quilometragem? Olha só esse Duster aqui que o Thiago separou pra você. R$ 35,000 km rodado, 2020, Duster Dynamic 1.6, potência, motor, segurança, conforto e tudo mais que você quiser. E pra quem é cliente de TV do carro que tá assistindo a gente, qual o valor desse carro hoje? Olha, chama no WhatsApp que tem uma condição imperdível pra você que liga agora, hein? É isso aí. Então acesse o QR Code aqui da AG Automóveis pra você garantir essa oferta aqui, imperdível, carro pouco rodado. Lembrando, esse fim de semana tem feirão pra você e aqui no Somarcas você tem dois anos de garantia. O único shopping que tem dois anos de garantia, né, Thiago? Com certeza. E na AG as melhores qualidades, né? É isso mesmo. Tá esperando o quê? Vem pra AG. Sabe o que que é muito bom na vida? Tem escolhas, não é? Então, ó, vem aqui pro Somarcas Autoshopping, feirão dos seminovos, você vai encontrar os melhores carros, tem aí a parcelinha pequenininha, pode começar a pagar em janeiro. E aqui, ó, segundo piso, o DNRK, você pode escolher, né, Pedro? Se você gosta de uma Ecosport pretinha ou uma cinza, automática ou mecânica. Isso mesmo, Bortoni. É isso aí que ele acabou de falar. Pra quem tá procurando um veículo SUV com custo-benefício, aqui estão os carros, beleza? Tanto na versão manual, quanto na versão automática, beleza? Vem procurar a gente e consultar as condições. Então vem consultar as condições que eu te garanto que você vai sair de carro novo na sua garagem. Agora, vou mostrar aqui, olha isso, gente, um Honda Civic com teto. Pessoal, pra quem tá procurando um carro da linha mais premium, mais requintado, esse é o veículo. Vocês estão vendo agora um Honda Civic 2016 EXR, o mais completo. Com pedal shift, teto solar, banco de couro, uma nave que não dá pra perder. Vem conferir comigo por apenas R$ 89,900, beleza? Então vem correndo, procura o Pedrão aqui, ele vai facilitar tudo pra você. Lembrando que aqui no Somarcas Auto Shopping, você pode começar a pagar em janeiro de 2023. Exatamente, venha conferir esse final de semana que vai ser um sucesso. Vem pra cá, ó, segundo piso, Somarcas Auto Shopping, vem aqui pra DENERCAR. Chegou a semana que você estava esperando. Segundo o Feirão Car Big no Somarcas Auto Shopping, traz pra você... R$ 7.000, abaixo da tabela FIP, nesse lindo Mini Cooper, único dono, com todas as revisões feitas dentro da autorizada. Já que é feirão, a gente quer mais, Alexandre. Temos sim, temos esse lindo Gol 2014, completíssimo, com Airbag ABS, banco de couro, dois anos de garantia nesse feirão. E Saveiro, vai ter Saveiro? Vai ter, pro cliente do interior, ou pro cliente que precisa do carro pra trabalho, ou pra passeio. Essa linda Saveiro Cross pode ir pra sua garagem com a primeira prestação pra 2023. Tá esquentando, tá bom demais, mas é por isso, a gente pede mais aí pra você. Vai, Alexandre, fala. Vamos de parcela de bicicleta. Estamos falando de um K com R$ 27.500 de entrada e R$ 776 de prestação. Boa! E pra fechar, com chave de ouro? Aí eu precisava da minha alçada. Estamos aqui com o nosso gerente geral do Grupo Carbig, e ele me deu a alçada pra garantir pra vocês o melhor negócio aqui na Babita Camargo, os R$ 12.95, somente essa semana. Garantidíssimo. Esse é o nosso especial aqui do Somarcas Auto Shopping pra você aproveitar o feirão dos seminovos, meu amigo, com oportunidade pra você começar a pagar só lá em janeiro de 2023, não é isso, Fernanda? Isso, primeira parcela só em 2023. A gente tá aqui, ó, no segundo piso, na FH Motors, e a Fernandinha separou pra você uma estrada sensacional, né? Isso, estrada em Durace Cabine Estendida 2021, com apenas R$ 21.000 km por R$ 88.500. Olha isso, gente, apenas 21.000 km. Agora tem um Uno também pra você, que eu sei que você gosta. Isso, Uno Way 1.4, 2015, muito novo, por R$ 42.900. R$ 42.900, é isso? Garantia de dois anos em motor e caixa. Olha isso, garantia de dois anos, R$ 42.900, meu Deus, você pode começar a pagar em janeiro de 2023. Pra gente fechar, vamos com um City. Vamos, um City muito novo, 1.5, 2015, por R$ 70.900. R$ 79.000, o carro que você tá querendo, com a melhor condição, tá aqui na FH Motors. A Fernanda é uma simpatia, vai te atender muito bem, vai fazer tudo pra eles levarem o carro, né, Fernanda? Claro, pode procurar a gente, que a gente não vai perder venda, não. Então vem pra cá, ó, segundo piso do Somarcas Auto Shopping. Aproveita, é o feirão dos seminovos do Somarcas. Toca a buzina, seu moço, que eu tô aqui na Carnob, e é claro, tem oferta pra você, não é isso, Adenilson? É isso mesmo, Leila, nós estamos falando de Paliquem de 2012, 2012, 1.8, completinha, tá? Completinha de tudo. Vou vender esse carro hoje por R$ 45.900, Leila. Boa, gostei do preço. Quero saber se você tem mais oferta aqui pra mim. Temos sim, Leila, nós estamos falando hoje de HB20X 1.6, completão. Ele é o X-Tudo, ele vem com tudo. 2018, eu vou vender esse carro hoje por R$ 69.900 por R$ 67.900, Leila. Gostei, hein, preço bom, você sabe, é aqui na Carnob. E tem mais, eu sei que tem mais, eu quero mais oferta. Tem, tem sim, nós temos hoje um Siena 1.4 EL 2016, completo. Ar, direção, ultra elétrica, vidro elétrico, airbag, ABS, esse carro hoje eu vou vender por R$ 49.900. Ai, 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 tá esperando o quê? Vem buscar seu carro aqui na Carnobre, porque aqui é sempre na graça. Esse fim de semana tem feirão aqui no Samarcas Auto Shopping pra você, gente. Muitas ofertas, o pessoal já tá começando a dar um spoiler, hein. Tô chegando aqui na Fox Car com três ofertas, não é mesmo, Fernanda? Isso mesmo, Lívia. Palio Atractive 1.4, completo, gente, por apenas R$ 39.900. Custo-benefício pra você, né, pra quem aí quer economizar, manutenção barata, Fiat Espalho aqui é pra você, hein. Agora vamos falar desse sedã HB20 que também é sensacional, né. Gente, carro sedã completinho, HB20 aí pra vocês, por apenas R$ 59.900, tá? 1.6. Muito bom, hein. Outro carro também excelente pra você é esse Uno aqui, mais um Fiat, né, custo-benefício, manutenção barata. Exatamente, cabe na garagem certinho aí, ó, Sporting 1.4 por apenas R$ 37.900, no ano 2012. Carro compacto pra você, né, gente. E lembrando que aqui na Fox Car tem várias outras opções, tem sedã, tem SUV, tem tudo que você precisa aqui na Fox Car. E esse fim de semana tem feirão pra você, hein. Fox Car, mais de 20 anos de mercado, levando pra você a sua segurança. Vem pra cá. Vem. Falar uma coisa pra você, nesse final de semana aqui no Somarcas Auto Shopping, tá rolando o feirão dos seminovos. Então, Poderoso, vamos lá, ó. Receba! Esse aqui, gente, é o Poderoso 5, que ele vai dar desconto e garantia, não é isso, Poderoso? Isso aí, eu vim pra dar isso. Então, vamos lá. Vamos começar mostrando pra você os melhores carros. Vem aproveitar aqui no Somarcas Auto Shopping segundo piso, hein. A gente começa mostrando pra você aqui, ó, um Grand Siena, 2.018, 54.000 quilômetros apenas, por 60.900. Ó, Fê, não tá vendo? Você tem que aproveitar, né? 3.000 desconto e 2 anos de garantia. Tá vendo? O Poderoso 5 deu 3.000 de desconto e 2 anos de garantia. Então, foi de 60.900 pra 57.900, 2 anos de garantia. Temos agora aqui pra você, ó, Strada Cabine Simples 2014, 1.4, 50.900. Ó, você tem que aproveitar esse desconto do feirão dessa semana. 3.000 desconto e 2 anos de garantia. Ouça o que o Poderosinho tá falando aqui pra você, ó. 3.000 de desconto, então, de 50.900 por 47.900 e 2 anos de garantia. Vamos terminar mostrando aqui pra você um carro que é um clássico, meu amigo. É difícil encontrar um carro assim, hein. Você tem aqui, ó, olha só, é o Uno 1995, 1.6 MPI. É raridade, não é isso, Poderoso? Ó, vou até fazer aqui, ó, receba o nome do pai, Feliz Pito e Santa Mãe. Ó, então vem pra cá. Mas não precisa nem de rezar pra pagar, não, que tá tão baratinho e tão fácil. Você pode começar a pagar. Em janeiro de 2023, é o feirão dos seminovos aqui do Somarcas Auto Shopping. Tamo te esperando no segundo piso na Webmotors Veículos, não é isso, Poderoso? É isso aí. É isso aí, jogador. Vem pra cá, anda. Tudo que o seu carro precisa pra ficar lindão. Além disso, gente, você já sabe, né, aqui no Somarcas Auto Shopping tem uma estrutura pensada estrategicamente pra facilitar o seu dia a dia. Então tem apoio, pets, lojas americanas, várias outras opções e o Transcom e Siretrão, onde você também resolve as tendências do seu carro. Bom, aqui no Somarcas Auto Shopping tem tudo pra você e também tem, principalmente, o seu carro novo. A gente te espera aqui. Verão dos seminovos aqui no Somarcas Auto Shopping. Pra você aproveitar nesse fim de semana, vem aqui, ó, Babita Camargo, os 12,95. Primeiro piso, tem o Wallace, tem Raja Seminovos. Não é isso, Wallace? É isso aí, Bortoni. É pra aproveitar. É pra aproveitar. E vamos começar por esse lindo Space Fox 2009, banco de couro, carro sensacional, por apenas... Ah, por apenas deve estar, sei lá, uns 40 mil. 32,990, Bortoni. 32,990, ó, você pode começar a pagar em janeiro de 2023. Que mordomia, né, Wallace? Aqui é sempre mordomia. Também temos esse lindo Argo Drive 1.0, tela multimídia 2020, por apenas, sabe quanto, Bortoni? Uns 70 mil. Errou. 64,990. 64,990. Ó, a primeira parcelinha fica lá pra janeiro de 2023, hein? Vamos fechar aqui, ó. Isso aí. Pra finalizar, vamos terminar com esse lindo Prisma, esse carro sensacional, automático, câmera de ré, por apenas, sabe quanto, Bortoni? Eu só sei que é baratinho, quer ver só? 66,990, Bortoni. Ah, você não imaginava que era tão barato, não é? Não, não imaginava. E fique sabendo o que você pode pagar lá em janeiro de 2023, não é isso? Com certeza. Também dividimos até 18 vezes, tá, no seu cartão de crédito. Pegamos seu carro na troca, mesmo com débito. É só aqui na Rádio Semi Novos. Vem pra cá, ó, primeiro piso do Somarcas Auto Shopping. Vem aproveitar, feirão do carro semi novo. Vem. Esse fim de semana tem feirão pra você aqui no Somarcas Auto Shopping. Olha, todas as lojas com ofertas especiais. E eu tô chegando aqui na Company Car pra te passar três ofertas incríveis que o Léo separou, né, Léo? Isso mesmo. Três ofertas aí pro próximo feirão, hein? Elantra 2012 GLS automático. Carro que eu tava pedindo ele 59,900, Liva. Agora eu tô fazendo 57,900. Muito bom. E esse é um carrão, hein, gente? Agora vamos falar de um SUV, né? Esse EcoSport aqui também, que tá incrível. Isso mesmo. Campeão de nossas de vendas aqui de SUV. EcoSport Titânio 2016. Carro completar, controle de tração, estabilidade, assistente em rampa e dois anos de garantia. Carro que eu tava pedindo ele era 67,900. Agora eu tô fazendo aqui pro cliente de TV do carro, 65,900. Muito bom, hein? Automático e banco em couro, hein, gente? Agora vamos falar desse aqui que expensa comentário. É, esse é um excelente custo-benefício, né? Gol 1.6 2014, completinho, roda de liga, ABS, airbag. Carro que eu tava pedindo ele 43,900, Liva. Tô fazendo ele por apenas 41,900. Muito bom. E além disso, dois anos de garantia. Dois anos de garantia. E só marcas Autoshopping oferecem pra você, né? Então vem pra cá. Vem pra Copa Nicar. Já pensou em comprar um semi-novo com até oito anos de uso? E ter a tranquilidade de levar pra casa dois anos de garantia? Isso é possível aqui, Babita Camargos 1295, no Somarcas Autoshopping. Único do Brasil a oferecer dois anos de garantia em veículos semi-novos. Além disso, você encontra... Mais de 20 lojas de semi-novos com mais de 700 carros de diversas marcas e modelos. Todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado carro e diversos serviços. A estrutura do Somarcas Autoshopping ainda conta com apoio. Lojas americanas, pot, pet e muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Aô, Minas Gerais! É hoje que você sai com o seu veículo aqui da Golaço Automóvel. Sabe por quê? Oferta, bom preço e garantia de negócio fechado você encontra aqui. Inclusive esse Cherry QQ 2018, 19 mil quilômetros rodados por apenas 36.900. E não acabou. Vem comigo, vem comigo. Tem Fox 2012 GLX 43.900. É isso mesmo, preço bom. Com 106 quilômetros rodados. E tem mais, não para não. Vem, vem que tem mais. Tem Fusion Titânio 2016, 46 mil quilômetros rodados. Por quanto? Por quanto? Por quanto? 96.900. 96.900. Tá esperando o quê? Vem pra Golaço Automóveis. Abraço! É o nosso especial aqui do Somarcas Auto Shopping, com feirão sensacional, onde... Josué, vamos explicar pra eles aqui, ó. HGK Multimarcas. Isso mesmo. Como é que você estava falando comigo aqui? As cinco primeiras parcelas. Isso mesmo. Bora no final de semana agora, feirão Somarcas Auto Shopping. Banco Safra. As cinco primeiras parcelas, 199. Ou a primeira parcela, 2023 de janeiro. Mas os dois são bons, é difícil escolher ou é? Um dos dois, se você escolher, sai carro aqui. Bacana, semi novo. Então vamos lá. Vou mostrar carro com oferta pra você. Precinho de feirão. Começar com o Sandero. Sandero 2016, 1.6, dinâmica, completinho, farol de milha, MyLink, completo, completo, Bortoni. E o preço? E o preço? 45.900. 45.900. Lembrando que você pode começar pagando o que vem. Ou então aquela parcelinha minúscula. Cinco e parcelas. Isso mesmo. Então vamos lá. Próximo. Onix 2018, completo, 43.900, com dois anos de garantia também, Bortoni. Dois anos de garantia. Isso. Você pode escolher cinco primeiras parcelas, 199, ou começa a pagar ano que vem. Em janeiro, 2023. Que beleza, hein? Dois anos de garantia também. Vamos lá. Agora tem um Focus. Ford Focus automático. Esse é automático. Completinho. Banco de couro, 2003, sedã, 43.900, completo, completo. Só carro barato e bom, tá vendo? Para fechar um Focus. Fox 2013, 1.6, 42.96, também completo. Também completo e também com promoção. Vem para cá. Somarcas Auto Shopping. Procura o Josué aqui, ó. Na GJK. Isso. A turma toda está esperando, pessoal. QR Code, telefone, WhatsApp, Instagram. Estamos em posição. 24 horas. Vem logo. É o Shopping do Avião. É, gente. O fim de semana promete aqui na Premier Multimarcas. No segundo feirão de seminovos do Somarcas Auto Shopping. Por isso, eu vou mostrar para você uma grande oferta. Vem comigo. Olha só esse Onix 2019 Joy 1.0, completo, com airbag, ABS, com preço para lá de especial. De R$ 54,900 por R$ 51,900. E não para por aí. Tem Palio também nessa oferta. Palio Sporting 1.6, completo, com airbag, ABS, RLL, de 2016. E o preço, gente, pequenininho. De R$ 51,900 por R$ 48,900. De R$ 51,900 por R$ 48,900, com R$ 66,000,00. Para arrematar com chave de ouro, se liga nesse Cruze 2013 LT 1.8. Ele é completo, automático, com airbag, ABS, de R$ 63,900. Por R$ 61,900. De R$ 63,900 por R$ 61,900. Lembrando, viu? Parcelinha para 2023. Janeiro de 2023. Gostou? Vem para a Premier Multimarcas. Olha, eu estou aqui pensando que se você ainda não veio aqui no Somarcas Auto Shopping, esse fim de semana tem uma super oportunidade para você. Segundo feirão de semi-novos Somarcas Auto Shopping. 8, 9 e 10. Dois anos de garantia. A primeira parcela você só paga em janeiro de 2023. Gente, todos os carros com procedência certificado. E olha só, 30 lojas, mais de mil opções de carro para você. Lembrando, a primeira parcela em janeiro de 2023. Gente, está imperdível. E a gente espera você 8, 9 e 10. Aqui no Somarcas Auto Shopping, na Babita Camargos 12,95. E a gente espera você 8, 9 e 10. E a gente espera você 8, 9 e 10. E a gente espera você 8, 9 e 10. E a gente espera você 8, 9 e 10.